Música Alô galera linda do Youtube, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês fazer o tour da minha sala, tá? Essa sala aqui ó, que vocês estão vendo, eu pintei a sala, coloquei a planta, decorei a outra parede ali, que é nova, que nós fizemos E como eu prometi, eu vim compartilhar pra vocês como eu fiz a decoração da minha sala Espero muito que vocês gostem, tá? Se quiser conferir como era a minha sala antes, tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar linkado no card no final desse vídeo E se você é novo aqui no meu canal, chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal Tem um botão vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se E seguida aparece o sininho, você clica aí no sininho para confirmar a inscrição Não esquece, hein, clicar muito em gostei, compartilha também esse vídeo aí em suas redes sociais De repente, serve de inspiração para alguém que queira decorar a sua sala também, tá bom? Minha sala ficou bem simples, mas eu gostei muito do resultado Então, bora lá conferir Bom, gente, aqui é a minha sala, como eu falei pra vocês Depois da reforma, eu vou fazer o tour e mostrar a decoração, tá bom? Esse pé de planta, ele continua aqui do mesmo jeito, tá? Aí, naquele lado ali, da parede, eu coloquei aqueles quadrozinhos Com as plantinhas, wi-fi e a plaquinha aí, bem estilo nordestino Que tá escrito assim nela Situação da minha vida em algarismo romano Aí, aqui na mesa, gente, tem essa planta, tá? Esse vaso Aí, minha mesa tem esses detalhezinhos aqui, ó Já veio com ela mesmo, com essas flores e tudo Aí, depois eu vou colocar um lustre aqui, um pendente Vem aqui no meio, ainda não coloquei Tá faltando ainda Vai ficar para o próximo vídeo Como vocês já sabem que me acompanha, a minha mesa é de seis cadeiras E fiz aquela paredezinha ali, gente Eu ia deixar ela de cimento queimado Mas acabei desistindo Porque eu acho, assim, que a casa tem que ter a sua personalidade O seu jeito E eu não gostei muito Então, aqui embaixo fica meu rack Com a minha impressora e o meu som Aí, logo acima Eu coloquei Eu coloquei esse triângulo aqui Geométrico, né? Que estão usando bastante Aí, coloquei umas plantinhas neles São algumas suculentas e cactos Esses três de cima são cactos Eles são de verdade, tá, gente? Agora, os três de baixo são artificiais Essa suculenta que eu coloquei dentro dessa puca Era um copinho que eu já tinha aqui em casa E essas outras duas plantinhas também são artificiais Aí, logo acima Fica essa prateleira aqui E eu coloquei essas plantas Esse quadro de flamingo Aí, daquele outro lado tem uma palmeira Eu já tinha lá fora E só fiz trazê-la pra dentro, tá? Aí tem essa outra plantinha aqui Que eu não sei o nome dela Esse vaso branquinho Que ela é de verdade E essa outra ao lado dela É artificial Então, assim, a minha sala Ficou bem simples Mas eu gostei, né? De trazer essa natureza pra dentro de casa E essa parede Antes eu ia deixar o cimento queimado Mas acabei desistindo E coloque ela de branco Por enquanto A minha sala vai ficar assim, gente E espero que vocês tenham gostado Bom, galerinha lida do YouTube Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Do tour aqui da minha sala Depois que eu arrumar a outra sala que eu tenho Eu venho também compartilhar com vocês, tá bom? Também tem um tour aqui da minha cozinha É só vocês conferirem os vídeos que tem aqui no meu canal E é isso daí Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui Deixando aquele super beijo carinhoso E até o próximo vídeo Se Deus quiser Super beijo E tchau